Este último momento, em que eu e a Giovanna comentamos que nos descobrimos, nós fomos o rosto de uma equipa gigantesca que trabalhou durante semanas e semanas. São mais de 60 animadores que trabalharam durante várias horas para conseguir criar este espetáculo. Estão estimadas mais de 500 horas de ensaios. E não estou a brincar. E posso-vos dizer que estes animadores não se esforçaram, não só para criar uma noite agradável, que se podiam ser jogado até esmira, não. Podemos estudar que quando querem e quando acreditam, fazem coisas inacreditáveis. E vocês próprios, se os fizerem, se verem o espírito de capiráceas, é isso que vão fazer. E por isso, chamem ao palco, o pai de tudo isto e a sua equipa. Pelo instante, mostram-te o que é que temos a gostar. Bravos padres! Bravos padres! Só ninguém para de ter palmas enquanto eles não aparecerem. Não me parem de palmas! As 5 pessoas que vieram trabalhar, vem o carro para cima. Não é? Coragem para o homem! Pessoal, não me parem! Só isso! Só isso! Só isso! Como é que é? Não é? Não é? Não me parem de palmas! 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 Claro que digo, venha os monstros! Cretação! Não me parem de palmas! Não me parem de palmas! Espírito é nosso! Espírito é nosso! Espírito é nosso! Todos! Vamos, Paulo! Espírito é nosso! 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 O nosso querido Vero Vincente! Bem-vamos para ela, vinha! Maria! 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 Vamos ao e-pais! Vamos ao e-pais! Pessoal, agora é assim. Antes de passarmos a palavra... Aliás, Giovanna, nós vamos desaparecer agora, porque a palavra é deles. Eles são quem está por baixo de estudo. Expliquem-nos o que é que se passou. E digam tudo o que vai acontecer. Obrigado! Muito obrigado! Uma grande sombra de palmas! Olá! Olá! Nós... Descog esperarmos szklingsalar! Obrigado-lhe. Mas... Ela regula-nos! Ela regula-nos! Ela regula-nos! Ela regula-nos! Ela regula-nos! apenas, o esforço, o menor esforço é meu, o grande mérito é desta gente toda aqui, mesmo a sério, eles trabalharam de imensas horas durante as semanas passadas, nos meses passados, desde que eu os chateei e os desafiei a fazer alguma coisa, o que eles quisessem e o melhor que eles fizsem. E eu acho que vocês vim dar-lhes agora a resposta, em palmas, como é que foi o trabalho deles. Foi bom ou não? E aqui, só para terminar, vim dar a pergunta, só agradecer-me muito geralmente às pessoas que não atuaram aqui no palco, mas trataram toda a atuação dos bastidores, de arranjar tudo, porque é um trabalho muito, muito complicado, que foi o Maria. Vocês gostam de falar? Eu estou aqui em toda a equipe, que são os membros, e os membros estão à frente de palco, só para nos verem com o meu trabalho. Esta é a equipa das pessoas que não mostram a cara, mas fazem muito do trabalho. Uma salada de palmas para eles, por favor. E por último, um obrigado ao júri, à equipa de som que está ali, que também não deu uma salada de cima, vamos passar a palavra ao nosso grande, grande diretor, que possibilitou tudo isto. Quem é que é ele, é o João Paulo Caruso. Obrigado. 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 Obrigado.